Olá, bom dia. O Jornal da Câmara está começando e destaca. Cientista ambiental é homenageado pela Câmara. Secretário do Instituto de Previdência Municipal do Conde recebe o título de cidadão pessoense. Parlamentares lembram a importância da Lei Maria da Penha para o combate à violência contra a mulher. Vereador alerta a população sobre o crescimento do número de AIDS na capital. Atleta paraibano Wilson Bodet recebe a comenda talento esportivo da casa. O projeto sugere a aplicação do programa hospital domiciliar de atendimento e internação na capital. Hoje é segunda-feira, 11 de agosto de 2014. O Jornal da Câmara já está no ar. O atleta Wilson Bodet Veloso foi homenageado pela Câmara Municipal de João Pessoa. Ele recebeu do vereador Lucas de Brito a comenda talento esportivo pelo bom desempenho em competições nacionais e internacionais de kitesurf. Wilson Veloso, mais conhecido como Bodet, é um dos mais importantes atletas de kitesurf do Brasil. Hoje ele é o oitavo no ranking mundial e bicampeão de kitesurf race na categoria Master. Apesar das dificuldades, para ele é um orgulho representar João Pessoa e a Paraíba. A gente tem um estado maravilhoso, onde a prática do kite é perfeita, o vento ajuda muito, as nossas praias são muito seguras e próximas da cidade, então isso facilita para quem quer praticar o kitesurf. E assim, competir e representar o meu estado é maravilhoso, o meu país, eu tenho viajado muito pelo mundo, não só pelo Brasil, mas pelo mundo também, e isso me traz uma felicidade muito grande. O currículo invejável de vitórias rendeu ao atleta mais um prêmio, a comenda talento esportivo aqui na Câmara. Muitas vezes o atleta, ele passa por momentos de superação pessoal e não encontra no estado, no poder público, o incentivo necessário para poder ou se dedicar exclusivamente ou ter pelo menos reconhecido os esforços que faz para levar o nome do nosso estado, o nome da nossa cidade, Brasil e mundo afora. O caso do Wilson Veloso Bodete é o caso de um campeão, bicampeão mundial de kitesurf. É uma modalidade esportiva que aos poucos começa a tentar se inserir dentro das modalidades olímpicas. Para o Brasil seria excelente, porque nós temos, repito, o campeão mundial, é paraibano, é pessoense e a Câmara Municipal lhe presta uma homenagem reconhecendo efetivamente que as suas vitórias fizeram o nome do nosso estado brilhar. Familiares e amigos de Bodete prestigiaram o evento. O atleta falou com alegria sobre a homenagem. Me sinto muito feliz. Essa comenda foi por parte do vereador Lucas de Brito Pereira. Então, fiquei muito feliz quando soube e estou aqui para receber muito, que é muito bem-vindo para mim. E atenção moradores do bairro de Valentina Figueiredo. Hoje a CEMOB vai ativar o semáforo para pedestres localizado na rua Mariângela Peixoto, em frente ao Hospital Municipal. O equipamento dará mais segurança aos pedestres que frequentam a área durante a travessia da via. Agentes de mobilidade urbana e a equipe de educação farão uma ação educativa para mostrar às pessoas o uso correto do semáforo para pedestres. O equipamento não possui dispositivo sonoro, por estar em frente a uma unidade hospitalar. Essa é uma reivindicação constante dos vereadores da capital, ou seja, a instalação de dispositivos que deem mais segurança aos pedestres. E no dia 7 de agosto foi comemorado o aniversário da Lei Maria da Penha. A vereadora Raíssa Lacerda aproveitou a data para falar da importância da lei para o combate a violência contra mulheres. Eu tive a honra de dar a medalha João Pessoa à própria Maria da Penha, então temos que comemorar sim, é uma lei que combate a violência doméstica, é uma lei que hoje os companheiros sabem que violentando de alguma forma, seja oral, seja fisicamente uma mulher, ele é enquadrado. Então é uma lei que está em vigor, está fazendo com que merecesse, então temos que comemorar sim esses oito anos da Lei Maria da Penha, que combate a violência doméstica. Eu acho fundamental e a história de Maria da Penha diz tudo. É uma mulher que sofreu violência doméstica e por isso a Lei 11.340 se tornou o nome Maria da Penha. Na realidade toda lei tem que ter uma numeração, mas pela história de vida, de violência que Maria da Penha sofreu, teve essa homenagem à nobre Maria da Penha. Eu acho que as mulheres agora sabem desse direito, sabem dessa lei, as mulheres estão buscando esse seu direito, então estão denunciando mais, estão mais encorajadas, empoderadas. Eu acho que é fundamental a mulher estar encorajada porque no primeiro espancamento, na primeira etapa, se ela deixar passar barato, vem a segunda etapa, vem uma violência maior, chegando até óbito, como outras mulheres foram assassinadas. Então é importante que as mulheres na primeira violência doméstica, elas já denunciem porque aí o companheiro para de violentar. Eu tenho casos assim no meu gabinete, por ser mulher, parlamentar mulher, que nos procuram no nosso gabinete e olha a vereadora, eu não tenho coragem de denunciar e depois que eu estimulei, não denunciei seu companheiro, ele nunca mais espancou, ela perdoou, mas nunca mais ele tem medo realmente da lei Maria da Penha, porque realmente vai preso, então os homens estão cientes que vão presos e violentarem, se maltratarem suas mulheres. A mulher é para receber flores, a mulher é para ser bem tratada, nós temos diversos papéis, nós trabalhamos fora, nós cuidamos dos nossos filhos, cuidamos dos nossos maridos e não mulher ser violentada. Então fica a dica aí, essa comemoração é só para lembrar, vocês têm uma lei que protege vocês. Mulher, mulher guerreira, mulher do lar, a lei Maria da Penha. E ainda sobre o tema violência contra a mulher, a vereadora Elisa Virginia cobrou das autoridades mais justiça para os crimes contra a mulher e citou o caso da adolescente Rebeca, que foi morta brutalmente há três anos e até hoje o culpado não foi punido. Nós criamos a frente parlamentar em defesa da mulher, contra a violência da mulher aqui mês de março, e a gente tem recebido várias denúncias, a gente tem acompanhado nos jornais inclusive que a violência da mulher aqui em João Pessoa é crescente, não para, e casos não estão sendo solucionados pela polícia. Hoje eu dei o exemplo de Rebeca, infelizmente fazem três anos que Rebeca morreu, sabe-se que tem muita coisa para ser apurada ainda, mas isso não vem à tona, não se tem resposta. E fora ela, tem as mães na dor, quando você vai para a reunião das mães na dor, você sente a dor delas no coração. Eu tive o privilégio e a tristeza ao mesmo tempo de estar no dia das mães, das mães na dor. Você não tem noção, elas fazem depois do domingo do dia das mães, um dia só delas, onde elas vão lá, elas prometem não chorar, elas prometem não chorar, se presenteiam, eu sei que eu fico toda arrepiada, mas não tem jeito, porque termina sempre alguém lembrando, alguém chorando, e elas, não, esse dia é só para brincar, para esquecer um pouco, mas quando se encontra, quando você vê aquele paredão, cheio de camisas com as fotos dos filhos que foram embora, cheio de mensagens, você já entra, já fica impactado. E elas tentam ao máximo levantar o pessoal, levantar a galera, mas de vez em quando acontecem momentos de muita emoção. E aí a gente pergunta, gente, e aí, foi solucionado? Uma fica perguntando para a outra, como é que está o seu caso? Está quanto tempo na justiça? Ah, então faz dois anos, faz três anos, Rebeca, faz três anos. E cadê a solução? Ah, fulaninho foi preso, depois foi solto, entendeu? Entrou com recurso. Então a gente começa a desacreditar um pouco na justiça, né? E aí a gente, o mínimo que a gente pode fazer é se solidarizar, é falar aqui na Câmara, é cobrar das autoridades competentes que façam justiça, porque as pessoas precisam de ver respostas do poder. Afinal de contas, nós vivendo num Estado onde temos o poder judiciário, temos o poder legislativo e o executivo, mas muitas vezes, infelizmente, o poder, todos eles deixam a desejar. Mas quando se trata dessa perda, dessa dor, a gente realmente fica com o coração muito apertado, porque sabemos que existe a possibilidade e existe a solução. Às vezes existe a falta de vontade. E o vereador Dr. Luiz Flávio comentou os números anunciados na mídia nacional e local que apontaram um crescimento no número de AIDS no Brasil. Só aqui na Paraíba são 29 novos casos por mês, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde. Apesar dos recentes avanços que nós tivemos a nível mundial sobre o tratamento da AIDS, nós ainda precisamos manter o sistema de vigilância eficiente e para que a gente possa, não só nas mães que porventura são diagnosticadas e naquela classe que tem mais sexualmente ativa, pudéssemos empreender mais políticas. Mas, de qualquer forma, vamos também nos alegar com as medidas boas e as notícias de que, acredito que, num tempo muito breve, a gente possa ter a cura da AIDS. Mas, solicitar as autoridades de saúde do nosso Estado para que possam, cada vez mais, intensificar, junto com o governo federal, essas medidas de prevenção para que a gente possa, o mais cedo possível, tratarmos esses pacientes soropositivos. A gente vê tantas campanhas, vereador, falando que use camisinhas, previna-se, mas isso ainda não está sendo suficiente para ter uma conscientização da população? É verdade. Até porque não é apenas a única forma de transmissão essa da atividade sexual. Existem outras formas de contaminação. Mas, sem dúvida, essas medidas são importantíssimas e é preciso, cada vez mais, que o governo federal, o governo estadual e municipal investam em campanhas educativas e ofereçam à população todo o acompanhamento e tratamento necessário para a doença, que ainda é vitima de muita gente no Brasil e no mundo. Na semana passada, o prefeito da capital inaugurou a Vila Olímpica do bairro do Valentina Figueiredo. O vereador Sérgio Dassar, que ressaltou a importância desse tipo de iniciativa e sugeriu que mais obras dessa natureza sejam realizadas na capital. A gente está fazendo um apelo ao prefeito municipal para que ele possa criar, na grande João Pessoa, diversos equipamentos, como vai ser entregue em Mangabeira, mas acabar. Nós sabemos que o brasileiro é apaixonado por futebol, mas a gente quer ter outros esportes. Então, lá no bairro do nosso, do Valentina Figueiredo, o projeto inicial seria uma Vila Olímpica, onde iria atender crianças de determinado, tanto masculino como feminino, e iria englobar aquela população carente da Zona Sul. Mas, mesmo assim, o projeto foi desviado e ficou um centro de treinamento. A quem a gente tem é que agradecer ao prefeito pela sua inauguração, pelo equipamento que ora se encontra lá. Mas a gente vai lutar nessa casa. Queira Deus que o meu mandato chegue ao final e a gente possa ter, em outros bairros da capital, o mesmo equipamento que ora o nosso bairro recebe. E aí a gente faz esse apelo. E mais viamente, na infraestrutura, nós temos um bairro lá, que esse bairro há 30 anos, ele foi vereador, ele teve sua legislatura aqui, os demais colegas vereadores tiveram e tem votação lá. E a gente faz um apelo porque não é mais possível um bairro ficar sem ter uma rua calçada durante 30 anos. Pois é, o Jornal da Câmara faz uma pequena pausa, mas em dois minutos estaremos de volta. A Câmara faz uma pequena pausa, mas em dois minutos estaremos de volta. A Câmara faz uma pequena pausa, mas em dois minutos estaremos de volta. Câmara faz uma pequena pausa, mas em dois minutos estaremos de volta. Câmara faz uma pequena pausa, mas em dois minutos estaremos de volta. Câmara faz uma pequena pausa, mas em dois minutos estaremos de volta. Câmara faz uma pequena pausa, mas em dois minutos estaremos de volta. A gente sabe que o futuro da nossa cidade está na mão dos nossos jovens. Por isso, queremos ouvir você. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Confira o que os seus representantes têm feito em benefício da nossa cidade. O nosso jornal é todo seu. Se liga na Câmara. Estamos de volta e vamos direto ao plenário, onde a repórter Gabriela Luna está e traz as novidades do início da semana na Câmara Municipal. Bom dia, Gabriela. Olá, Edmilson. Muito bom dia. Bom dia a todos. Nosso primeiro recado vai para os funcionários da casa. Estão abertas as inscrições para 11 cursos à distância. Os cursos são oferecidos pelo Instituto Legislativo Brasileiro. Quem se interessar deverá se inscrever até o dia 13 deste mês no portal do Senado Federal na página do Instituto Legislativo Brasileiro. Os cursos são online e gratuitos. E aí você pergunta, você que está assistindo a gente, eu não sou funcionário da Câmara, eu não posso fazer os cursos? A resposta é a seguinte, no mesmo portal, na mesma página, também tem cursos gratuitos à distância para quem não é funcionário da casa. Só lembrando que as inscrições devem ser feitas até o dia 13 deste mês no portal do Senado. Hoje é segunda-feira, início de semana, não há sessão ordinária. Amanhã voltamos aos trabalhos normais, 9h30 da manhã. Voltamos ao estúdio. Edmilson. Obrigado, Gabriela, por sua participação ao vivo no Jornal da Câmara. E o vereador Renato Martins apresentou um projeto na casa que sugere à Prefeitura de Vão Pessoa a aplicação do programa Hospital Domiciliar de Atendimento e Internação na capital. Dispõe a eficiência de funcionamento do atendimento ambulatorial domiciliar. Isso é uma política que está prevista no SUS, mas que infelizmente a gente ainda não está devidamente aperfeiçoando essa ação de política pública de saúde na nossa cidade. E ela ajudaria muito a diminuir aquelas pessoas que ficam na maca nos hospitais, desobstruindo e garantindo um fluxo mais adequado, um atendimento mais adequado a esses pacientes. É isso que a gente espera com a aprovação desse projeto, que a gestão municipal acate essa ideia. E esse projeto, no caso, iria o médico e o enfermeiro cuidar regularmente da pessoa em sua residência? Você teria um zonhamento da cidade. De maneira que cada caso, e você tem vários casos, que inclusive são pessoas que estão em macas, lá lotando os corredores de nossos hospitais. E você também tem aquele caso do paciente que está internado, não tem condição de ser atendido pela UTI. E esse tempo que ele fica lá, ele muitas vezes adquire uma outra doença. Ele adquire muitas vezes até uma infecção. De maneira que se tivesse um zonhamento da cidade, garantindo que você tivesse enfermeiros acompanhando periodicamente e um médico dando conta dessas residências, você poderia garantir maior qualidade no atendimento e maior agilidade com a diminuição do fluxo no hospital. A Câmara Municipal entregou o título de cidadão pessoense ao cientista ambiental e atual secretário do Instituto de Previdência Municipal do Conde, Josenildo Santiago Amaral. A homenagem foi proposta pelo vereador João dos Santos, do PR. Josenildo Santiago Amaral é natural de Batu, no Rio Grande do Norte, mas um paraibano de coração. Ainda recém-nascido, foi morar na cidade de Catolé do Rocha, no sertão, e anos depois veio para João Pessoa. É cientista ambiental e o atual secretário do Instituto de Previdência Municipal da cidade do Conde, uma pessoa engajada na política e em servir o próximo. O vereador João dos Santos foi o autor da propositura da entrega do título de cidadão pessoense ao cientista. Uma honraria recebida com muito orgulho pelo homenageado. É motivo de muito orgulho receber o título de cidadão pessoense, tendo em vista que eu vim da cidade de Catolé do Rocha em julho de 79, e logo após essa data eu mergulhei de corpo e alma no movimento estudantil de João Pessoa, participei do processo de redemocratização do país, com isso houve reconhecimento na época dos estudantes e hoje estou sendo coroado, é um motivo de glória e de orgulho para a família. Dos poucos títulos que eu tenho concedido aqui na casa, eu procuro sempre homenagear pessoas que eu vejo com trabalho e dedicação por nossa cidade de João Pessoa. Então, a Amaral, eu vi essa postura dele desde muito tempo, desde 92, que eu acompanho ele de perto, vendo ele atendendo o povo, vendo ele servindo alguém. Então, como o trabalho dele coincide com o meu, que eu gosto muito de servir, porque eu tenho aquela mentalidade de não sei quem é a pessoa que diz que quem não serve, quem não vive para servir, não serve para viver. Então, a Amaral faz parte desse grupo nosso de ajuda ao próximo. Então, foi por isso que eu também, então é uma questão até de gratidão também pela nossa amizade. O vereador Edson Cruz ressaltou a importância das obras anunciadas pelo prefeito Luciano Cartacho no aniversário da cidade de João Pessoa. A gente recebe essa obra da Lagoa, a reforma aqui da Praça dos Três Poderes, que é conhecida como a Praça João Pessoa. No bairro, onde eu tenho uma atuação política, como Mangabeira, a gente está recebendo três creches, um campo de futebol, reforma total, que vai ter partidos oficiais agora, que é o campo de futebol e o São. Dia 29, o restaurante popular, que vai ser entregue também. Centro Cultural Tenente de Lucena, ainda a iluminação que a gente recebeu ali no bairro, e o início da reforma do Centro da Juventude, inclusive com o ginásio de esporte. No bairro do Valentim, na Vila Olímpica, no dia 21 recebe a UPA também, que é um serviço belíssimo que a UPA vem prestando na cidade de João Pessoa. E na sequência, antes do final do mês, a gente inicia também no bancário mais uma UPA. Então, essas são as programações, entre outras, que estão reivindicando aqui, nessas comemorações de 429 anos da cidade, uma infinidade de obras que estão chegando na cidade. Eu destaco essas porque o cartão postal da cidade é a Lagoa, então investimento de quase 22 milhões, e a Praça Pedro Gundim também, a Praça dos Três Poderes, que é a Praça João Pessoa, que vai poder realmente, os turistas vão poder visitar uma praça recuperada, com realmente um potencial muito bacana de visita turística. E dentro das atividades anunciadas pelo vereador Edson Cruz, está a entrega da duplicação da João Cirilo Costa no alto plano, a chamada Avenida Panorâmica. A Prefeitura fará um ato simbólico de entrega hoje à noite, a partir das seis e meia. Apesar de o trânsito estar liberado na via duplicada desde o fim do ano passado, a obra está sendo entregue agora com iluminação, sinalização e jardinagem renovadas. A solenidade será às seis da noite, repito, e contará com a presença do prefeito Luciano Cartacho. Bom, pessoal, o Jornal da Câmara fica por aqui. Tenham todos um excelente dia e até a nossa próxima edição amanhã, às nove da manhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri